Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver Pra sempre Céu Lindo céu É o lugar Que o meu Deus preparou Pra mim Céu Lindo céu Onde com os anjos Eu cantarei Adorando ao Senhor Por sobre as nuvens Existe um mundo Existe um lindo céu A direita de Deus Céu Céu Lindo céu Lindo céu É o lugar Que o meu Deus Que o meu Deus preparou Céu Céu É o lugar É o lugar Céu Onde com os anjos Eu cantarei Eu cantarei Adorando ao Senhor Céu Ah, ah, ah